E não esquece, tem que trazer as duas a uma e meia, hein? Tudo bem, eu vou até lá, mas eu não vou ficar caçando elas pela boate. Mas elas não vão à boate. Ô, garotas, vocês não vão à boate, né? Não, não vamos à boate. Vocês não vão à boate. Não, vamos à praia com alguns amigos. O anjo vai estar lá, ligue pra ele se tiver algum problema. Não vai ter problema, pai. Então está combinado, uma e meia no máximo. Tudo bem, tchau. Ei, se chegarem tarde, já sabem o que vai acontecer. O quê? Até. Beijo. Divirta-se. Elas... Escham o saco, mas são uma graça. É, nós tivemos sorte.